No tag de volta, e galera vamos para mais um vídeo então, e dessa vez com imagens fortes, imagens pesadas, vou trazer e vou falar sobre elas agora aqui para vocês, mas antes lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que com o aplicativo da OneFootball vocês conseguem ver jogos ao vivo da Ligue 1, que é a liga francesa, e da Bundesliga, que é a liga alemã, tudo no teu celular, e o link para vocês baixarem está na descrição. E é de graça, além disso vocês conseguem ver notícias, acompanhar tabelas e jogos de qualquer campeonato do mundo todo, o bagulho é muito louco mano, então baixa aí tanto para Android como para iPhone, então baixa que o link está na descrição, beleza? Então galera, na tela aí com vocês estão as imagens pesadas que eu falei que ia ter, é Renato Partalupe e Walter, jogador do Atlético Paranaense, lembrando galera, também vai aparecer uma imagem agora aí do Walter com o Renato Partalupe, onde eles já trabalharam juntos no Fluminense, e Renato trocou uma ideia com o Walter, né, na partida entre Grêmio e Atlético Paranaense, E essas fotos aí foram tiradas logo a expulsão do Thiago Heleno do Atlético Paranaense, onde o Renato tentou acalmar aí o Thiago Heleno, e logo após ele foi trocar aí uma ideia ali com o Walter, Walter, e eu quero que vocês tentem adivinhar o que que eles devem ter conversado, inclusive Walter ali com a mão na boca, na frente da boca ali né, e o Renato olhando para o Walter e trocando uma ideia, galera, lembrando, o Walter está fora de forma, o Walter era um jogador, cara, tinha muito potencial, mas ele se perdeu em diversos problemas pessoais que ele teve, com questão de peso, depressão, até porque né, um cara que trabalha com a saúde né, trabalha com o corpo, e não conseguiram emagrecer, ele era um viciado, cara, ele já falou, tem os viciados aí em, cara, drogas, em bebidas, cigarros, ele era viciado em comida, em biscoitos, em salgadinhos, em refri, ele mesmo assumiu, e ele teve muito esses problemas, e o jogador aí, o Walter, ele é um jogador muito bom, cara, não tô falando aqui só porque eu tô vendo o Renato falando com o cara, não, mano, ele sempre foi um jogador acima da média, em questão de qualidade mesmo, cara, qualidade do chute, qualidade técnica, mas foi um jogador que se perdeu, foi não né, ele é um jogador, ele se perdeu, tá voltando, tá voltando aos poucos, só que ele ainda tá fora de forma, com certeza a gente tá vendo, é um jogador que, ele deve tá valendo aí, cara, não vou falar os valores, porque eu não tenho, não tenho muita noção do quanto, assim, de fato ele deve tá valendo hoje, mas cara, eu chuto aí, velho, sei lá, velho, eu tinha dado uma lida ali por cima, falaram ali, num site ali em 500 mil euros, cara, uns 3, 4 milhões de reais, mais ou menos, digamos que isso, não sei, cara, essa conversa, não temos informação do que que foi, do que que eles conversaram de fato, mas e se fosse aí uma resinha do tipo, cara, tô afim de jogar no Grêmio, tô afim de jogar lá no Tricolor, o que que vocês falariam pro Renato, se isso de fato aconteceu, o que que vocês falariam, eu sei, cara, é um jogador que, deixa eu até ver quantos anos ele tem, ele não é um jogador tão velho, ele deve tá na casa dos 30 agora, chegando no nosso, acho, deixa eu ver agora a idade dele, 31 anos, é, ele passou dos 30, tá com 31 anos, por idade até não é um problema, tanto, mas, cara, o condicionamento físico dele não tá legal, ele teria que entrar nos eixos aqui no Grêmio, se caso ele fosse, mas, obviamente, galera, obviamente, Walter já foi um nome citado aqui no Grêmio, já foi, já foi, num tempo atrás, pedido, inclusive, por torcedores, mas quando ele já estava aí, melhorando seu estado físico, sua condição física, mas hoje, galera, ele tá, não tá legal, cara, não tá legal a questão física dele, por mais que ele seja um jogador com muita qualidade, mas eu queria saber a opinião de vocês, aceitariam o Walter no Grêmio uma tentativa? Será que jogaria mais que o Diego Churim? Será que daria um bom centroavante, pelo menos, pro cauchão? E aí, gurizada, quero saber, de fato, a opinião de vocês sobre essa conversa do Renato. Galera, mais uma vez, não tem nada de informação de que o Renato, de fato, pediu, falou pro Walter sobre ele jogar no Grêmio, tá? Isso é especulação, eu só tô mostrando que eles conversaram, pode ser apenas uma resenha mesmo, vai aí, como é que tá a vida, vai aí, como é que tu tá aqui no Atlético, como é que vão as coisas, como é que vai a família, pode ser qualquer resenha, mas, de fato, eles conversaram, trocaram essa ideia, mas a última vez que o Renato fez isso aí com o jogador, a gente viu o que aconteceu, né? Era uma resenha, de fato, pra saber a condição do contrato do Claudinho, né? Quando ele trocou a ideia com o Claudinho, mas é por isso que eu trouxe essa foto, essa imagem, até porque não foi mostrada em praticamente lugar nenhum, essas imagens, e até porque o jogo não foi transmitido, então, por isso, estou trazendo aqui pra vocês. Beleza? Por isso, se inscrevam no canal, assinem, né, o sininho de notificação. Isso aí, mano, tamo junto, é nóis, abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho